Música São Paulo é conhecida como a capital gastronômica do Brasil e aqui sempre surgem novidades como o jantar no escuro. O que é isso? O jantar no escuro é uma experiência sensorial, né? As pessoas são vendadas e conduzidas por uma viagem pelo mundo dos sentidos. Então tem o menu harmonizado com vinhos. Música Para participar desse jantar no escuro, nós escolhemos telespectadores do Hoje Tem pelo Facebook. E aqui estão eles. Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada por terem vindo. Estou muito feliz em conhecê-los e muito animada com esse jantar. Nossa! Muita expectativa. E quem vocês imaginam? Como vocês acham que vai ser? Acho que vai ser bem diferente, bem interessante. É uma experiência única, né? E a primeira vez a gente nunca esquece, né? Claro. Então essa vai ser a nossa primeira vez. Vamos lá? Vamos lá. Estamos prontos. Bem-vindos. Olá. Eu sou a Maria. Eu sou a Elis. Nós somos do Ateliê no Escuro, empresa especializada em fazer eventos sensoriais. E o que vocês vão viver aqui hoje é um dos nossos projetos, que é o jantar no escuro. Música Ainda porque eu não sei sequer onde eu estou. Saúde. 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 Devagar. Tem um copinho pra ter. Devagar. Música É uma taça de marguilhão. Hum, é uma sopinha mesmo. Pelo andar, assim, da coisa, parece ser um creme claro, não um creme escuro. Marrom claro. Eu também acho que é um creme claro. Eu acho que é tipo uma mais amarelada. Eu acho que é um creme claro. Eu acho que é um amarelado também. Música É uma batatinha, é isso? Música Tira o negócio aqui do lado. Peixe é um salmão? Hum, hum. Pera aí. Aqui é um peixe. Um salmão? Em cima do peixe eu acho que tem caviar. Mas esse peixe, que peixe que é? Salmão? Salmão. Salmão. Hum, é sorvete de café. Música Agora vamos todos juntos tirar as vendas. Eita! Carinho, vamos ver. Nossa, a gente tava hoje, Júlia. Nossa. Ainda bem, né? A gente tava se amando, querendo se amar. Nossa, olha a sujeira. Nossa, eu nunca imaginei que a gente tava nesse canto. Achei que a gente tava no outro. E eu achei que fosse uma mesa quadrada. A gente tava numa mesa meio círculo. É, eu pensei que a mesa fosse quadrada. Arrasou! O que foi que nós comemos? O que vocês acharam que vocês comeram? Era o primeiro prato, que era uma taça. Uma sopa. Uma sopa de legumes com gorgonzola, pera, 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 pera. Nozes. O que tá nozes? Amêndoas? Amêndoas. Amêndoas. Muito bem. É amêndoas. Qual é a base do... É espinafre. Espinafre! Nossa, a gente não sabia. Tinha pera, pera, gorgonzola e amêndoas. Olha! Próximo prato, qual foi? O que vocês comeram? Salmão? Ah, um salmão. Ficou uma coisa chips, que não era batata. Tinha molho também, acho que parecia um guacamole, um molho de alacate. E uma molinha? Tinha outro molho também, tinha dois molhos? Ou era um molho só? Não, tinha um molho só. Ixi, eu achei a dois. Um só, um guacamole? É, um guacamole. Bom, deixa eu mostrar pra vocês. Um guacamole. E as bolinhas o que eram? O que que eram? As bolinhas polêmicas. As bolinhas... As bolinhas... As bolinhas... É, caviar de shoyu. Que fofo! Caviar de shoyu? Pedro, você mantém a beleza dos pratos mesmo, sem a gente enxergar. É, porque vocês enxergam com as mãos, com o fato. Então é importante ter a apresentação, mesmo sem vocês estarem vendo de fato. A sobremesa era sorvete de café? Com brownie. Com brownie. Sim. E tinha uma caldinha de maracujá. É. Uma espuma? Uma espuma. Uma espuma. Eu já fiz de ovos no começo mesmo. É, na verdade a espuma de maracujá tem um caramelo de whisky embaixo. Caramba! E isso são brotos de mini beterraba. Agora, chefe, como que é criar pratos pra pessoas que não vão enxergar os pratos? O que que você pensa ao prepará-los? A gente tem que usar todos os sentidos, né? Tentar abranger o máximo possível. Coisas que tem olfato forte, que tem paladar marcante e também as texturas e essa mistura toda. Acho que tem que estar tudo junto pro prato ser diferente. Pra hora que vocês forem comer, não ser um negócio comum. Parabéns, Pedro. Arrasou. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, essa é uma grande oportunidade de aguçar os nossos sentidos. Você fica esperando os pratos chegarem, você interage com as pessoas que estão na mesa. Incrível! Comi, me lambuzei, feio, dedo no molho. Eu gosto de comer sem usar muito guardanapo, gosto de comer um sanduíche com a mão, então acho que eu fiquei bem, gostei desse momento. E aí Legenda Adriana Zanotto